E aí pessoal, quer aprender essa cobra, essa técnica aqui comigo? Fica até o final do vídeo aí, ok? Me acompanha aí! Vamos começar fazendo essa cobra aqui, ó, pela cabeça. Vou fazer devagar pra você aprender. Deixa de quatro a cinco dedos. Vou começar por essa parte do nariz aqui, ó, dois pinch twist ou duas bolinhas torcidas, como você achar melhor. Tá? Três dedos. E mais uma bolinha aqui atrás, ó. Tá? Vou fazer agora essas duas voltas aqui. Uma. Duas. Ó. Isso aqui, ó, de início. Tá? Vou passar agora esse balão aqui. Ó, forçando esse narizinho aqui, ó. Passando esse balão aqui por trás. Ó. Esse aqui eu forço pra baixo. Então, nós já temos aqui o início da cabeça dessa cobra. Usando um balão, ou você pode utilizar dois balões e cinco polegadas amarelo. Eu coloco ele bem pequenininho. O outro a mesma coisa. Ó. Amarro um no outro aqui. E passo... E passo... Aqui pra cima. Com aquela torcida. E vai ficar o olho da nossa cobra. Tá? Aí agora eu vou utilizar... Como esse aqui já tá um final, eu faço uma pequena. Ou... Utilizo todo o balão. Tiro esse excesso. A cabeça praticamente está pronta. Depois vai faltar só os detalhes. Todo o bico de balão, o excesso que tem aqui, eu vou tirar. Depois eu ajeito certinho. Vou passar esse aqui atrás. Uma pequena volta, que é essa parte de baixo. Da boca da cobra. Um pequeno loop. Um pequeno loop. Ajeitei. Ok? Dei a volta. Agora eu utilizo um balão vermelho. Só um pouquinho. Pra fazer a língua dela. Dá um nó. Coloco o ar dele todo lá pra baixo. Coloco o ar dele todo lá pra baixo. Meço mais ou menos. No tamanho. Amarro. Fica a língua. E eu vou prender aqui embaixo, ó. Nessa parte de baixo dela. Ó. Tá? Com 260 brancos, você pode pegar aqui o final. Ou se você tiver sobra de balão. O que que eu faço aqui? Eu só coloco um pouquinho do ar dele aqui pra baixo. Seguro e dou um nó. Vamos fazer os dentes dessa cobra. Cortando. Mesma coisa com o outro balão. Aqui. Mede. Segura. Amarra e corta. Encaixa um de cada lado. Um desse lado. E um desse. O corpo, você pode enrolar ele aqui, ó. Na mão. Ó. Você pode dar forma pra essa sua cobra. Ó lá. Você pode enrolar ela aqui, ó. Desse jeito. Você vai apertando. Vai moldando a sua cobra. Ó. Ela fica do jeito que você quiser. Ou você faz aquela técnica do aspiral. Inflando o balão até o final. Murchando ele. Passando pelos dedos. Junto com o apoio de uma outra bombinha. Ele vai virando um caracol. Tá? Agora finalizando. Só desenhando o olho dessa nossa cobra. Muito bem. Isso aqui. Uma cobra rápida. Simples pra você fazer. E curtir. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Não é só um bolinho. É a decoração da sua festa. Se surpreenda com a qualidade dos kits festa Happy Day. Agora sua única preocupação será se divertir. Happy Day Festas. Seu momento feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.